Música E aí galerinha, tudo bem com vocês? Feriadinha aqui no Japão, feriadinha de finados que a gente fala, ou bom em assumir, né? Aqui o finados no Japão é agora, no verãozão do Japão Que tá, agora que horas são? 9 horas da manhã, 33 graus Pra vocês verem a situação que a gente passa E como hoje é segunda na feriadinha, vamos lá aproveitar o dia, né? Vamos levar a Kinako, pra quem não conhece, esse Kinako-chan Kinako-chan, vamos levar ela pra ver o pai e a mãe dela no museu de dinossauro que tem aqui perto Então vamos lá com a gente galera, vamos curtir o dia Esse feriadão, esse dia lindo e esse calorzão Já deixa o seu like aí pra mim, compartilha o vídeo com seus amigos e é isso, vamos! Então galerinha, acabei de sair aqui do combine E olha o que eu achei no combine Essa barrinha de proteína de frango Tá escrito aqui que é bem saudável, um frango saudável Então pra quem tá marombando que nem eu Vamos comer esse aqui, que esse aqui tá falando que tem pouca gordura E bastante proteína É uma barrinha normal, ó Nossa, tem gosto de ração de cachorro Cheiro de ração de cachorro Não é bom não Nossa, não gostei Estamos chegando no parque dos dinossauros Trânsito pra chegar no parque, por isso que é ruim vir em feriadão, né galera Olha o dinossauro ali, ó Nossa, olha o trânsito A gente tem dois quilômetros só pra chegar no parque E vai demorar Chegamos no parque dos dinossauros, Jurassic Park Vamos entrar lá e ver o que tem lá dentro Muita gente, galera Gente demais Quente Joga até água aqui, ó Dá uma refrescada Muita gente Vamos começar lá de baixo Depois a gente vai subindo Não pode tirar uma foto com flecha aqui E vamos andar aqui dentro do museu Tchau, tchau Muita Chegó Tchau 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 Nossa, galera, eu tô misturada porque eu gosto de dinossauros desde pequenininha e olhar assim os ossos assim é muito da hora, pra quem gosta entende o que eu tô falando. Engraçado é ver as criancinhas, tipo, tem um monte de criancinha pequenininha chorando por causa que o dinossauro mexe e os pais, tá lá, vai lá, empurrando, coitadinho, que dó, né, gente. Ah, aqui é o mamute. Hum, hum, hum. Hum. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muita gente, galera Os nossos antepassados Acabei de comprar uma Coca-Cola aqui na maquininha E falou que tinha 250 latinhas Apenas a original Com o desenho do dinossauro Essa aqui eu vou guardar assim mesmo Não vou tomar Essa vai ficar pra coleção Vou fazer a medalhinha aqui do parque Aqui ó, 200 Qual tipo? Bahia, sucer né? Tá quente? Tá quente? Ah, tá quente! Nossa, que calor, galerinha Tá tudo muito cheio Duas horas pra esperar pra comer ali Então vamos sair Vamos pra outro lugar Porque a atração principal era lá dentro mesmo Aqui fora tem outro parque Pra você andar, ver os dinossauros e tal Mas é mais pra criança, né? Então vamos Vamos procurar algum lugar pra gente comer Ai, Kinako ganhou um irmãozinho agora Nosso Charmander falsificado Hoje um dinossaurinhozinho Vamos almoçar, né galera? Carne, porque proteína pode, né? Muita carne fica proteína Encher a barriga e matar quem estava nos matando Ali galera, parou tudo aqui Trânsito Acho que o povo tá dizendo tudo pra praia ainda Não sei Quase 5 horas da tarde Parou tudo Por isso que eu não gosto muito de sair no feriado Por causa disso Só o trânsito que a gente pega pra Pra ir e pra voltar, né? Fora os lugares que ficam lotados de gente Mas esse povo acho que tá voltando da praia, né? Esse horário E eu vou ver se eu aproveito esse feriadão Pra dar um pulinho na praia E mostrar pra vocês Um pouquinho da praia aqui do Japão Que eu acho que eu nunca mostrei E ver se eu pego uma corzinha, né? Que eu tô... Na verdade eu sempre fui mais moreninha assim Mas pegar uma corzinha que tô ficando meio desbotada E molhar a bunda no sal, né? Pra tirar essas energias negativas aí do ano passado E recomeçar Então galerinha, eu cheguei aqui no game E tem uma maquininha aqui de game Que é diferente de todas as outras Vou mostrar pra vocês Essa é a maquininha aqui, ó Você coloca milão Em qualquer uma dessas E você pode ter a chance De ganhar um desses prêmios Que tá escrito aqui, ó E é só prêmio bom Se vocês forem ver bem, né? Imagina se com milão Conseguir pegar o PSP Ou o Nintendo Switch, ó Ou pegar aqui, ó Uns joguinhos É caro Milão, né, galera? Pode ter... Às vezes Pode ser que não saia nada, né? Mas eu vou tentar aqui Pra... Pra ver Deixa eu primeiro pensar num preto Eu vou... Ganhar o Nintendo Switch aqui, hein, galera? Vou colocar milão aqui Amor, grava aqui pra mim Peraí Deixa eu escolher uma marca A4 Não Será que eu vou ter esse Nessa vez? Não tô, né? Ai, nem um baitinho Eu acho que eu fiz isso aqui, ó Vamos lá Tá comprando o dinheiro? Ué, mas que eu vou ter comprando Um monte de quentão, né? Tá comprando toda hora Que eu tiver, galera Uma hora depois Eu vou aqui Porque quem tá movendo? É, foi Não ganhei nada Não ganhei nada Ganhei um... Sei lá o que que é isso Um chaveiro Não foi, né, sabe? Ganhei esse chaveirinho aqui Que eu posso tá comprando No Hyakuen Fazer o que, né? Poderia ter ganhado O Nintendo Switch ali, ó Por milão Tem que tentar a sorte, né? Igual que uma teria Você tem que jogar Se você não jogar Você não jogar Você... Se você não jogar Você pega e Nunca vai ganhar, né? É isso, galera Vocês tem que deixar bastante like Comentário aí pra mim Me ajudar com o canal aí Se eu tiver ganhando um dinheirinho aí Eu venho, volto nessa máquina aí E gasto 10 mil Pra ver se a gente ganha alguma coisa ou não Deixa bastante like pra mim hoje Eu venho chegar em casa agora Agora são exatamente que horas? 11h54 e passamos o dia passeando Como vocês puderam ver Depois que a gente saiu ali do Parque dos Dinossauros A gente foi pro cinema assistir o que? Jurassic Park Pra finalizar o dia Com chave de ouro Assistindo um filminho dos dinossauros Já que a gente foi atrás dos dinossauros hoje No Parque dos Dinossauros Vamos ver o filme em 4DX Que é aquela emoçãozinha Que a cadeira mexe Que estávamos correndo junto com o Owen E junto com o Blue E é isso aí, galera Se vocês gostaram desse meu daily vlog de hoje Já deixa seu like aí pra mim Compartilha o vídeo com seus amigos E se você ainda não curtiu a fanpage do canal Vou deixar aqui no link da descrição Meu Instagram também Vai lá Que tem fotinhos novas Que eu tirei umas fotinhos legaizinhas hoje Que eu vou estar postando durante a semana Nossa, eu tô falando até meio enrolado Porque eu acho que eu tô cansada demais Suei demais Cansada demais Bora pro banho E descansar Até mais, galera Fui Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau